Hoje o meu coração Não confiou em mim E ainda assim imploro volta Fica Não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar Procuro entender Eu amo você Fica Dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar Tentar resolver Sem você Não tem sentido No fim Fico sem rumo Sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você Não tem sentido No fim Fico sem rumo Sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração Mais uma dos meus parceiros Juntaram a mente Vamos cantar Suíga 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 Ignorar tudo o que eu faço Por você Só por vaidade De me ter ao seu dispor Ao seu bel prazer Não sei Não sei Aonde quer chegar com isso O nosso amor Correndo risco E você entra nessa de dizer Que tanto faz Enfim O que adianta eu dizer Que estou errado Se isso já é fato Consumado E se você não vai voltar É pena que você não faça nada Pra mudar Tem que ser do seu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil Me cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Agora é muito fácil Me cobrar de mim Apontar os meus defeitos Olha eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Quem gostou faz barulho Olha assim Delícia